A gente chegou em Lisboa A gente chegou em Lisboa Só que na verdade o jogo que a gente vai assistir hoje Não é aqui, é em Alverca Que é bem do lado A gente vai assistir Alverca e Lusitano Da Liga 3 portuguesa Que vale a terceira divisão E a gente parou aqui no shopping Vasco da Gama Só pra almoçar E já já a gente pega o trem Pra ir conferir esse jogo da terceira divisão portuguesa Acabamos de comprar o bilhete aqui pra Alverca E agora é descobrir a linha certinha aqui Pra ir lá e pegar o trem Pelo que informaram a gente de localização aqui É o centro de treinamento ainda Então a gente vai ter que caminhar mais um pouquinho Pra chegar até no estádio do Alverca Acho que é o camarote de jogador A gente teve que dar o nome ali Fizemos aqui a convite do Bernardo Mota E vou mostrar um pouquinho então da estrutura do jogo A gente chegou aqui atrasado Já deve ter uns 15, 20 minutos de jogo mais ou menos E 0x0 até o momento Saí ali um pouquinho do camarote O Bernardo Mota, brasileiro que trabalhou no Cruzeiro Vasco Que convidou a gente pra assistir aqui hoje Saí um pouquinho de lá pra filmar aqui A torcida, o movimento aqui Lembrando, é um jogo de terceira divisão de Portugal A Alverca luta aí pra subir pra segunda divisão E tá disputando aqui, tá na luta ainda A capacidade aqui do Complexo Desportivo do Alverca É de aproximadamente 7.700 pessoas E faço o gol da lei E faço o gol da lei Faço o gol da lei E cai a chuva no jogo aqui Segue 0x0 A torcida tá bolada ali E aí, o zagueiro deu um vacilão E faço o gol da lei E faço o gol da lei E faço o gol da lei E faço a lei A lei O Axel Phunkz brasileiro Era o treinador do Alverca até o último jogo E aí ele caiu Não é mais o treinador E faço o gol da lei O Axel Phunkz 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 Isso é porque é o rio que tem aqui, e Bantejo é como se fosse rio acima. O laço da alberca, 1 a 0, em cima do azitado. Voltar aqui agora para a parte do camarote, só para mostrar um pouquinho do caminho que eu fiz. Saindo aqui da torcida, aí a gente tem essa parte aqui ao redor do estádio, que é onde a torcida entra, e a gente subiu, na verdade, a gente até chegou, quando a gente chegou aqui no estádio, a gente chegou a ser revistado aqui, só que o nosso nome estava numa lista lá por trás. Então aí na verdade a gente sobe, a gente subiu pelo outro lado, mas agora para vir por aqui a gente passou por essa escadinha, que é a área reservada de camarotes para atletas, para marcas que patrocinam o clube e tudo mais. Subindo aqui a gente já vai voltar para o camarote. E aí aqui já é a área de camarote, está vendo, você chega aqui, você consegue ter a vista de todo o estádio, e quando passando por esse corredor aqui, cada portinha é entrada de um camarote, por exemplo, NX Hotelaria, aí aqui já é Dream Sports, cada portinha é um camarote reservado para uma empresa, ou para a família dos atletas, e por aí vai. 2x0 para o Alverca aqui, e o jogo já está quase no finalzinho. Fim de jogo, 2x0 Alverca, e é isso aí. Gostei-me de sorte aqui para o time da casa. Gostei-me de sorte aqui para a família dos atletas, e o jogo já está quase no finalzinho. Gostei-me de sorte aqui para a família dos atletas, e o jogo já está quase no finalzinho. Gostei-me de sorte aqui no Centro Desportivo do Alverca, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilhe e se inscreve no canal. Até o próximo, valeu! Gostei-me de sorte!